Fala minha tropinha, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês aí, mostrando pra vocês qual a vantagem de jogar no suave com a sense instana no suave, que tem que ser um pouco diferenciada para grudar mais capa, meu parceiro. Eu nunca imaginei que ia gostar de jogar no suave, depois que eu vi um vídeo do Pabri, vou até botar um link na descrição do vídeo dele lá, que o Aquiles, que é um jogador da Latam, falando sobre as vantagens, e eu fui testar. E realmente, vou falar pra vocês hoje quais são as vantagens de jogar no suave, então já deixa o like, se inscreve no canal e assista o vídeo até o final, doidão, que isso vai ajudar você e muito, meu parceiro. Então vamos lá, tropinha. Tropa, por que muitos ProPlays jogam no competitivo no suave? Ah, mas quem é que joga no suave, Capone? Cara, eu vi muitas vezes o Dante jogando no suave no competitivo, vi o Stegg jogando no suave no competitivo, vi o 299 também jogando no suave no competitivo. Muitos ProPlays jogavam ou jogam no competitivo no suave, por que? Qual é as vantagens? Primeira coisa, você consegue ver todos os pixels, não tem animação nenhuma. Então praticamente é o seguinte, você vê o personagem em duas versões, vamos dizer assim, só horizontal e vertical. Não tem a dimensão, vamos dizer assim, a 3D, por causa das animação. É, mais ou menos isso, vamos dizer assim com minhas palavras. Então, cara, fica muito melhor nessa questão de você visualizar o pixel do adversário. Por isso que muitos ProPlays, vocês podem perceber aí nos apostados, que eles jogam no suave nos apostados. Quando você vem jogando no suave no apostado, é porque o pixel, ele visualiza melhor, beleza? Outra coisa muito importante, Tropinha, é a questão da fluidez do jogo, velho. Vocês podem ter certeza, se você jogar no ultra ou no padrão e você colocar no suave, você vai perceber que vai ficar mais fluido. E a mais importante vantagem que eu achei, velho, é que a mira treme bem menos, meu parceiro. Vocês podem ver aí que eu consigo dar 7, 8 capas de uma vez só, com a Thompson, é claro, né? Com a UMP fica em torno de 4, 5, dependendo muito do posicionamento. Meu parceiro, eu tô gostando muito de jogar no suave, a sense fica muito boa, o jogo não larga, o FPS fica cravado, tá ligado? Não tem mimimi, velho, meu parceiro, não tem mimimi. É claro, né, tropa, jogando com o Free Fire em x86 da Xiaomi, né? Não tem como jogar sem esse Free Fire em ano. Então vamos lá, mostrar essa sense pra você, insana. Lembrando, Tropinha, deixa o like aí, inscreve no canal, ajuda nóis, meu pitch. Bora bater 30k de inscrito, meu parceiro, ajuda nóis aí. Olha, tropa, essa sense, velho, tá muito gostosinha, como vocês podem ver aí. É, como eu sempre faço nos vídeos, vou apertar e segurar aqui, vocês vão ver que vai espalhar, não é no Recall, beleza? Então não tem essa Fuller Rougie que a galera fica falando aí. Então bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, Tropinha, é mostrar a propriedade do mouse, certo? Propriedade do mouse é sexto pino com aprimorar desmarcado. Sempre lembrando, Tropinha, quem não tem software de mouse, regula a DPI do mouse por aqui. Tá muito rápida, você baixa um pouquinho, tá muito devagar, você baixa um pouquinho, aumenta um pouquinho, se estiver muito lenta, beleza? É por aqui que você consegue ajustar a DPI do mouse. Lembrando, Tropinha, aprimorar sempre desmarcado, certo? Se esse do jogo, zero, RedDot 36, mira 2x, 43 e 4x, 54. Lembrando, Tropinha, as miras é muito individual por causa da remada, mas geral sempre zero. Então tá grudando muito, sobe um pouquinho, tá passando muito, baixa um pouquinho e aí você vai regulando quando for jogando, meu parceiro. Que isso é muito individual. Cada um tem o seu jeito de puxar o mouse. Eu tenho o meu, você tem o seu. Então é isso, meu Pitch. Bora mostrar agora a DPI do mouse que eu tô utilizando aqui, velho. A DPI do mouse que eu tô utilizando, Tropinha. Uma DPIzinha que muita gente utiliza, que é a padrãozera aí, em geral, vamos dizer assim, que é a meira, né? Que a gente fala, né? Que é 800 de DPI com 1.000 de Power Rate, velho. Eu sempre aconselho você usar de 600 até 1.200, nem abaixo disso, nem muito mais alto do que isso. A não ser que você já tá acostumado a jogar aí, essa é uma dica mais para os iniciantes que estão começando agora. Porque quanto mais alto, mais pinadeira vai ter, vamos dizer, mais trem medeira vai ter. Quanto mais baixo, mais pedra fica a Sense. E cluda mais no peito se você não conseguir dominar ainda a sua Sense baixa, beleza? Eu, teve um tempo que eu gostava muito de jogar com Sense alta, com DPI do mouse em 1.700. E teve um tempo que eu gostava de jogar com 400 DPI. Eu prefiro uma Sense mediana, DPI mediana. Pois eu, vamos dizer assim, que facilita de eu mudar de um emulador para o outro e manter a mesma acessibilidade, certo? Como eu baixo muito os emuladores para testar, trazer Sense e tal, eu prefiro uma Sense, uma DPI mediana, beleza? Vamos agora para as configurações do emulador. Resolução, Tropinha. 1920x1080. Mas se o seu PC for de médio para baixo, usa a resolução recomendada. E se não tiver tendo um bom desempenho ainda, você vai baixando a resolução, certo? E-Dine, desempenho, OPGNL, certo? E já ia passando direto. Textura desativada. Eu uso, Tropinha, 4 núcleos, que é o máximo de núcleos que eu posso colocar, certo? Eu aconselho você deixar, se você puder, 2GB de RAM. E o mínimo possível entre 800MB e 1GB de RAM. Não baixa menos do que isso, porque senão não vai rodar de jeito nenhum. Vai ficar travando toda hora e talvez nem abra. Taxa de quadros, eu boto 90 cravados. Não faço bug de FPS, pois o meu PC não é tão bom. E quando eu faço bug de FPS, ele fica lá em 220, 214. Depois, de repente, baixa para 150. E essa baixada vai dar aquela caixada. Então, eu prefiro não fazer o bug de FPS, certo? Eu deixo ele cravado aí e tchau. Para mim, o bug de FPS é mais de ilusão, velho. A não ser que você tenha o PC danado, que deixa cravado lá nos 240. Automático, ABI, beleza? Notificação não mexe, preferência não mexe. Não mexe. A dos ROG 2, certo? E o emulador que eu estou utilizando é o 5321. 440 da MSI.15, 5321, beleza? Vou deixar na descrição aí, na descrição não, vou deixar nos comentários fixado. Tanto o emulador, tanto o Free Fire X86 da Xiaomi, se vocês quiserem baixar, beleza? Se vocês quiserem baixar, vai estar aí nos comentários fixado. Ele e outros emuladores, juntamente com o BSD Clean e o BSTWICK, para quem não sabe, certo? Ah, sim. Lembrando, a DPI do emulador que eu estou utilizando é a melhor DPI do momento, que é 440 de DPI no emulador pelo BSTWICK. E já esquecemos. Vou mostrar agora o restante da Sense, meu PIT. Tropa, lembrando, já deixa o like aí, já se inscreve no canal, ajuda a nós, meu parceiro. Tropa, o grande segredo de jogar no suave é você manter praticamente o padrão zero usando esse ajuste aqui. Esse ajuste eu usava muito lá atrás. E eu testei ele e no suave ficou top demais, que é o 102421002. Eu uso o campo XY8060 há muito tempo já, desde que eu vi o BAC utilizando, e deixei, me adaptei e ficou melhor. Ficou uma Sense mais igualada, buga menos e tem uma Sense ainda boa. Para quem não sabe, se você mexer o campo XY muito para a esquerda, ele vai ter uma mira melhor. Muito para a direita, só que vai ter muito mais bug. Se você botar para a direita, vai ter menos bug, mas a mira não vai ficar tão boa. Se você botar do mouse X, é 1,2. Se você botar do mouse Y, 0,37, meu parceiro. Está muito gostosinha essa Sense. E lembrando, tropinha, compartilha com seus amiguinhos aí que está sem Sense. Aquele cara que só dá dano amarelo, meu parceiro. Porque se ele não conseguir dar capa nessa Sense, meu parceiro, ele vai ter que jogar o quê? Minecraft, meu parceiro. Que lá ele não vai precisar dar capa não, meu parceiro. É isso, tropinha. Espero que você tenha gostado do vídeo aí, vídeozinho completinho, explicadinho e as vantagens de jogar no suave. É muito bonzinho, tropinha. Testa aí e me diz se teve uma diferença grande ou pequena para você. Para mim tem uma diferença razoavelmente significativa, cara. Mas como eu prefiro jogar no ultra por causa da beleza da imagem, como a gente cria conteúdo, eu prefiro jogar no ultra. Porque, vamos dizer assim, agora se eu fosse pouco competitivo, com certeza eu jogaria no suave porque as vantagens são muito maiores, certo? Então, lembrando, tropinha, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Fui!